Foi assim, a gente perdeu o brasileiro, e eles zoaram a gente, eles zoaram a gente pra caramba na semana e tal, falei, rapaziada, calma, calma, troca o vaivinho, aí tudo bem, fomos lá, jogamos a Cota Brasil e ganhamos, aí falei, agora não empatou, rapaziada, tá na hora de ganhar, aí fomos jogar a Supercopa, ganhamos e tal, tranquilo, nem zoamos eles, nem nada, aí chegamos no aeroporto, eu tava vendo um time de vinho, falei, não é possível que os caras aqui, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Aí, aí chegamos e era eles, no aeroporto já teve uma desavença já, que a gente foi lá no bar e tal, comprar alguma coisa, um olhou de alas pro outro, e já ficaram bravos, aí a gente ficou tranquilo, não, vamos no avião, aí chegamos no avião, eles entraram primeiro, eles e a turma do fundão, aí eles falaram no alto pra caramba, falaram pra caramba, aí eu virei e falei assim, fica quieto aí, vice, que quem manda aqui é o campeão. Nossa, os caras viraram uma fera, querendo brigar dentro do avião, dentro do avião, falei, não, calma, calma gente, calma, calma, sem briga, sem briga, engole o choro, engole o choro, os caras ficaram bravos comigo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.